Pra quem quiser fazer parte da nossa comunidade aí, ó, Segredos do 8BallPol, vai no primeiro link da descrição e acessa, que lá vai tá como funciona. Eu quero realmente quem tem interesse em aprender e descobrir tudo que esse jogo tem a proporcionar. Além de você ver tudo, efeito, tabela, dicas, truques, você vai entrar na nossa comunidade exclusiva do Telegram pra todos os alunos. Então eu te espero lá. E pra você que tá falido, vai na descrição que vai ter nosso WhatsApp e o site pra você comprar fichas 100% seguro, ok? Chama lá, a gente negocia um valor melhor pra você, fechou? A gente dá um brinde, um taco, dá alguns milhões a mais aí. E também a gente vende nota, hein, galera? Se quiser comprar, vai no site, escolha de acordo com o seu VIP, beleza? Tem tudo bonitinho, tá vendendo taco agora também. Então vamos dar uma turbinada nessa sua conta aí. E aí, galera? Beleza? Meu nome é de vídeo aqui do canal GamerSoft Place, galera. Tô aqui com o vídeo novo pra vocês, hein, mano? Vem usar um do Braba aqui de 8BallPol. Hoje é terça-feira, eu acho, é terça, né? Lançou o Popass. Galera, eu, mano, joguei aqui, mano, só pra deixar o Popass nível máximo pra vocês aqui, mano. Então, merece o like de vocês, mano. Deixa eu tirar a carteira do meu bolso. Merece o like de vocês, galera. A gente recorde de like hoje, beleza, mano? Pelo meu desempenho, pela minha dedicação a vocês aí, tá? Fiz pra mostrar pra vocês tudo que veio já, beleza? Eu comprei já, porém não coletei nada, tá bom? Então, galera, vamos começar a coletar aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Pou Galas Season. Vamos começar coletando aqui. Mano, eu sei que vocês têm agonia, mano, mas eu não tenho conta de ficar coletando essas moedinhas, sabe? Essas coisas aí que não importam tanto, né, galera? Então, vamos coletar os táxis. Os táxis eu já vi como fica, beleza? Se você quer ver como fica, mano, fica até o final do vídeo aí, beleza? Então, ó, vamos lá. Mano, os táxis eu gostei muito. Achei muito bonitos, né? Muito bonitos mesmo. Porém, eles não são tão bons. Eu já vi, tá ligado? Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eles são bons, porém, mano, eles são muito desbalanceados, sabe? Tipo, uma tem muita coisa, depois o outro vem pouco, ó. Vamos ver o que vem aqui. Dois táxis de poupés que já veio, né, galera? Em vez de vir em nível máximo, podia dar pra upar mais, né? Os táxis que já veio, olha lá, ó. Olha lá, dois tá, ó. Como eu, galera, tenho todos os poupés, tá ligado? Então, não tem porquê vir isso aqui pra mim, né? Sendo que, né? Os meus já tá tudo full. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar o chatzinho também, ó. Chat pougala! Vamos pegar aqui com o emoji, ó. Ai, meu Deus! Ai, que delícia! Que mais que veio, ó. Chatezinho. Chatezinho é bravo, mano. Chatezinho. Vamos pegar o avatar também, senão a gente esquece. Player, né, mano? Ó, todo pomposo, né? Caixa flashback, que nem eu falei, é a caixa que vem de poupés antigos, né? Olha lá, ó. Pode ver que os dois... Todos que vêm aqui, eu já tinha, né, galera? Todos os meus tacos do poupés são nível máximo. Eu comprei desde a primeira season, né? Desde a primeira temporada. Já dando pra vocês verem de boa, ó. Rosa. Nossa, esse taco rosa é da hora mesmo, hein? Mais uma, né? Veio duas. Opa, ó, mano. Veio esse taco poupés aqui, mano. Esse aqui eu não tinha não, hein, mano? Eu não prestei atenção pra ver por que ele vinha a ele, né, mano? Então, no caso, são três tacos, então, eu acho, né? Em vez de serem só dois, parece que são três, né? Pol Gala. Nossa, galudo. Ai, povo. Você é muito galudo. Vamos ver. Flashback. Vamos ver. Tomara que venha aquele outro lá pra me prestar atenção, como ele vem, né? Cyber, não. Cyber eu já tenho, mano. Cyberzinho eu tenho. Mais sete do Pol Gala aqui, né? Mais uma aqui em cima. Pega aqui. Mais duas caixinhas aqui, ó. Da flashback, beleza? Vamos lá. Vamos ver o que que tá lanzando. Aqui, galera, ó. Taco poupés, mano. Ó, esse aqui, mano. Eu não tinha, tá ligado? O Gai agora, ele já vem bom, né? Ele já vem tudo cinco, pelo que eu tô vendo. Vem tudo cinco. Então, Gai, ó. Vão vir três tacos, né? Ó, mais peça dele, mano. Ó, mais peça. Mais três pés do taco ali. Eu vi que dá pra upar ele já, hein? Vamos lá. Taco, avatar da Soprano, né? Soprano uma mulher aí, pra quem é mulher. Pra quem é homem também, né, mano? Tem vários avatars femininos top. Duas caixinhas aqui da flashback. Vamos ver o que que vai vir, mano. O que que vai lançar aqui, mano? É, só ver o taco que eu já tenho, né? Mano, esse taco flash da tentação é muito bom, velho. Na moral. Esse taco flash da tentação é muito bom. Ciborgue, não, mano. Os primeiros tacos, galera, do Paul Pass, pra mim, vinham melhores, tá ligado? Daquela temporada bling lá, tá? Os tacos eram tudo top. Hoje em dia tá vindo meio ruim, mano. Aqui, galera, faltou três ainda. Eu não zerei, né? Porém, pelo menos todas as peças de taco eu tenho, né? Então, vamos aqui, ó. Loja, tacos. Pode ver que eu tenho três novos tacos, tá vendo? Três novos tacos. Vamos começar upando esse aqui, ó. Taco Paul Pass, mano. Que eu nem sabia que vinha, ó. Ó, eu ganhei ele tudo cinco, né? Já consegui deixar ele tudo seis. Vamos tirar um print aqui pra vocês, ó. Eu prefiro taco assim, né? Que vai indo certinho, mano. Eu não sei. Eu não sei se é o teu toque, sabe? Mas é bonito e tudo alinhado, mano. Agora vocês vão ver como vai ficar. Ó, olha isso aqui, mano. Cisne e diamante. Tudo banguela o taco, mano. Tudo banguela. Beleza, vamos lá, mano. Cisne e diamante. Eu vou melhorando. Vocês não querem ver qual coisa vocês vão pausando, né? Tá dando pra ver quanto é pra melhorar. E vocês sabem, né? Que um taco paga pra melhorar, porém não paga pra recarregar. E outro paga pra recarregar, porém não paga pra melhorar, né, galera? Sempre foi assim. Ó, e como sempre eu deixei peça passar, né, mano? Depois vamos lá de novo ver que... Deu certeza que deixei peça de taco passar. Então vamos lá, pô, o gala, ó. Tá, será que vai ficar nível máximo? Ó, o gala ficou nível máximo, mano, ó. Ó como fica banguela no meio, ó. Tempo e força. Beleza, agora e mirigiro, mano? Tá tirando. Deixa eu tirar um pintão aqui da hora. E agora vamos lá de novo que eu esqueci de pegar alguma peça de taco, mano, ó. Aqui, mano, oito peças do taco cisne e diamante, mano, Guilherme. Para de graça, Guilherme. Você tá fazendo de propósito, filha da mãe, ó. Agora foi, mano. Agora acabou. Vamos aqui agora, ó. Beleza, ó. Doze, certinho. Nossa, vai melhorar só um de tempo. Que merda, mano. Mas tá de boa. Ó, galera, o cisne e diamante como fica nível máximo, mano. Ó, eu falei pra vocês, mano. De mira, gira e tempo? Tá bom. Agora olha a força dessa merda, mano. Tinha que ter pelo menos uns três a mais, né? Vamos tirar um print aqui? Isso que é foda, galera. Mas vamos jogar com ele, ó. Mano, eu achei o taco beleza, né, mano? Ele é muito bonito. Eu curti, mano. A beleza dele, sabe? Vamos parar de enrolação e bora jogar em Veneza aqui com ele, né? Bora que bora, galera. Vocês estão ligados aí? Tive que me acelerar a jogar aqui em Veneza pra caramba. Pra pontuar bastante no Poupés ali, né? Então, você tem que deixar seu like já, mano. E se inscrever no anal, mano. Você não perder nenhum vídeo. E a gente não pode esquecer que esse taco aqui, mano, tem pouca força, hein? Ai, foi de branca. Ai, vermelho não deixou de branca. Não, não. O Beleza não foi. Vamos aumentar o brilho? O jogo das lisas tá fácil, mano. Deixa eu ver qual que eu vou deixar por último. Mano, nem sei. Tanto faz aqui, mano. Vamos fazer o seguinte. Grande. Oxe, mano. Você nem viu um grande ainda, filha da mãe. Ó, pega aqui, ó. Faz um mergulho duplo, quer dizer. Ó. Mec. Meczinho. Pega essa aqui agora, ó. Pega essa aqui. Deixa rolar. É, galera. Na real. Eu queria pegar ela lá no fundo, porém vai ficar ruim. Então, ó. Eu queria pegar lá, tá ligado, ó. Mas não vai ficar coladinha na borda. Então, eu vou pegar essa aqui, ó. Porque ela vai ficar colada. Vai me pegar a vermelha já, ó. Se liga, ó. Tá vendo que ficou na retinha, mano? Entendeu, galera? Mano, você tem que saber e fazer suas escolhas, mano. Vamos lá, galera. Só colocar um efeito pra trás aqui, mano. Ó, não pode ir de branca. Ó, abro, né, ó. Tá meczinho. Ó, vou mandar um. Ah, mano. Que merda de chat, mano. Nossa, galera. Olha a finura da tabela, mano. Mas fica com o bachaduto de carne, mano. Meu Deus. Será que cai essa mundiça, mano? Eu não percebi que era tão fino assim. Ó. Joga fraquinho, mano. Parei perdendo a força. Tá vendo, ó, mano? Ah, ele vai cair, vai cair. Ó, 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 ó. Ah, que merda esse chat, mano. Ó, galera. Esses emojis, quer dizer, né, galera? Mano, antes da Miniclip faz uns emojis mó da hora. Agora só vem essas merda, né? Mano, esse Mirko aqui, eu já joguei com ele, mano. Eu lembro que eu já joguei num vídeo com ele. Que bombom ainda, mano. Eu tô lembrado desse avatar e desse nível e desse italiano aí, mano. Eu ia falar mexicano, ainda bem que eu li o país, mano. Mas beleza, mano. O Mirko, mano. Mirko nível 877. Matou três bolinhas. Duas listradas e uma lisa. Vamos ver que jogo que ele vai. Ele vai de lisa, hein, mano. Mano, olha, tem que descolar essa verde, né? A verde não passa em lugar nenhum, eu acho, pelo menos. Ou passa, será? Mas o jogo dele ficou ruim já. Semazão na lancha. Fogo na Babilônia. Ó, ó, meu perfilzinho, galera. Ó, meu perfilzinho, mano. Eu consegui subir, acho que um bi e pouquinho aí de ficha, né? Nessa brincadeira aí que eu joguei pra upar o PES. E bora, galera. Bora que bora. Nossa, mano. Galera, vamos ver, né? Eu acho... Quer dizer, eu acho que não passa verde, mano. Eu acho. Ah, Mirko. Você não quer dar uma dessa contra o Guilherme, né, velho? Ó, pega essa aqui mesmo, ó. Não importa a bolinha, mano. O importante é descolar preto, ó. Ficou uma merda. Tem que descolar de novo, mano. Não era pra descolar pouca assim, tá ligado? Ou tem que tirar essa verde daí, mano. Ó, vamos tirar a verde dele daí, ó. Que é marou lá em ângula. Ó, tá vendo, mano? Tá vendo, ó? Agora, a preta passa aqui onde eu vou pegar essa amarela, mano. Tá vendo, mano? Ó, galera. Eu só jogo, mano. Eu só jogo na perfeição, tá ligado? Só jogo, mano. Vou pegar aqui. Nossa, mano. Olha pra... Que merda. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar na tabela e eu vou posicionar. Na real não vai dar, não, hein? Isso que não pode, mano. Eu vou mexer na preta. Vamos ver. Vai que fica bom, né? Velho, às vezes você tem que... Você tem que... Você tem que contar com a sorte, né? Vamos ver, ó. Vai dar uma mexidinha na preta. Nossa, não mexeu, mano. Ferrou. Isso que não pode, galera. Fiz merda, mano. Fiz merda, 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 mano. Nossa, galera. Estraguei o jogo, mano. Vamos ter uma época aqui mesmo, ó. Será se vai, mano? Será se vai, galera? Ó, vamos ver. Pã, 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 pã. Tudo de força aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo. Vai ter nova de força, né? Nossa, oito de força. Que merda, mano. Vamos tentar, ó. Ah, mano. Não pego. Ah, não. Galera, caguei meu carro. Nossa, galera. Mano, galera, não dá, mano. Não dá, velho. Peguei o anão de primeira, Mercão. Eu já ganhei alguma partida ou não? Não lembro, velho. Acho que já, né? Não lembro, galera. Ah, não ganhei aquela que eu matei a tabela finérrima, né? Ah, mano. Nossa, de... Ah, mano. Não dá, velho. Ô, galera. Vocês tinham que... Vocês tinham que metralar o like depois dessa tabela aí, mano. De primeira. Os mani, para de ligar que eu não tô vendendo ficha, mano. Nossa, galera. Cansei, mano. Ô, galera. Vocês acham que não. Mas cansa, viu? Mas cansa usar esse timbre de voz que eu uso. Vamos de lisa. Não, vamos de... Vamos de lisa mesmo. Pegar a preta ali na direita. Tô com preguiça de mexer pra... De mexer aqui nesse bolo. Então, ó. Pega aqui na tabela e já descola a marronzinha. Tá ligado, ó. Na mansão, na lancha. Ah, não, galera. Colei a... Colei onde eu ia pegar a preta. Eu ia pegar aqui na da direita embaixo. Fazer o seguinte. Pega lá no fundo. E depois a gente pega a laranja. Lá no fundo também. E mexe na preta. Entendeu, galera? Mano, você tem que pensar cada jogada, mano. Entendeu? Aqui, ó. Vai mexer na preta. Tá vendo, ó? Ai, ferrou. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Ferrou, galera. Nossa. Fiz merda, mano. Nossa, não acredito, velho. Passou, mas... Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar meio forte aqui, mano. Ó, eu vou... Vai... Mano, fora que eu tenho duas bolinhas ruins, né? Ó, 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 ó. Vai não. Passa por cima. Passa por cima. Nossa, galera. Ia ser perfeito, mano. Olha isso, galera. Ia ficar perfeito, mano. De pegar a vermelha. Porém, bateu na azul, mano. Eu tinha que colocar um pouquinho de efeito mais pra descer. Isso que é foda. Na mansão ou na lancha? Fogo na bambiola? Vixe, galera. Eu nem... Eu nem vi onde bateu. E essas... Ih, só me ligando, mano. Nossa, galera. Eu nem vi onde bateu a tabela, mano. Ah, galera, ali ficou ruim, velho. Putz, mano. Que azar, velho. A preta foi logo pro buraquinho ali, né? Ah, mano. Perdi isso aqui, provavelmente, né? Eu nunca bolhei a ruim dele. Ah, lá, ganhei tudo a tabela. Eu não acredito, mano. Por que ele quer a tabela? Será que ele... Toma. Ah, errou. Galera, e agora? Ó, ó, ó. Que merda. Ó, que merda. Ó, como que eu ganhei de um cara desse, mano? Será que passa? Será que passa, galera? Não pode relar... Não pode relar na vermelha, né, mano? Então, ó. Nossa, galera. Mano, o que que eu... Nossa, galera. Olha que merda, mano. A bola branca relou na preta, porém não matou, mano. Ah, aqui eu perdi, né, galera? Isso que não pode, mano. Ah, velho. Ah, bem que ele não podia... Ah, mano. Ele podia não matar essa bola, né, velho? Ah, mano. Que merda, velho. Perdi, mano. Que raiva. Eu sou muito ruim, mano. Ah, achei que passava a tabela ali, mano. Não tinha o que eu fazer, né, mano? A vermelha, ele tava ruim. Minha verde, o cara... Nossa, conseguiu trancar a verde ainda sem querer, né? Ah, galera. Perdi, mano. Ó, ele vai deixar a verde pro... Vai deixar a verde pro... Mano, beleza. Menos mal. Pra mim, né? Porque o certo é ele deixar marrom, né? Será que ele... Daí, agora ele vai colocar o efeito pra trás, né? Tomara que ele designa na preta. Esquece a verde, esquece a verde. Ah, não. Ele lembra, mano. Vai colocar o efeito pra trás, né? Tá de boa. Nossa, ficou bom, velho. Ah, Mohamed Gamal. Você tá se achando, mano. Nossa, você tá se achando, Mohamed. Só porque você é egípcio, mano. Ó, o taco dele não tá full ainda. Vai jogar forte? Vai de branca. Vai, vai de branca. Aí, jogou certo, mano. É, galera. Aqui não deu... Não deu... Não deu... Eu não tive nem reação, né, mano? Eu não pude fazer nada. Tive que perder queato. Pegamos o Bruna aqui, mano. Será que é brasileiro esse cara aqui, mano? O clã dele tá diferente. Vamos ver. É brasileiro, mano. Eu odeio perder pra brasileiro, mano. Minhas estatísticas contra brasileiro, mano, são muito altas. Entendeu? Então... Vamos ver, ó. As lisas... Hum... Vamos ver. Marou lá em Angra... Deixa eu ver. Qual que eu vou, mano? Vou de... Não, vou de estrada, mano. Vou pegar a preta no meio, né? Não, não. Eu vou de lisa, mano. Vou de lisa mesmo. Deus da minha droga... É Marou lá em Angra... Pega essa luzinha aqui, né, mano? Preta. Eu só vou pegar nessa mesma boca aí, ó. O que vocês estão vendo? Acho que eu vou pegar depois a laranja, ó. Se não, se eu deixar pra depois a laranja, ela vai me trancar. Então, ó. O que que eu faço? Eu pego a laranja aqui, ó. Vai bater na bundinha da roxa dele, da marrom, ó. Isso aí, mano. Aí, ó. Aí já passa de boa pra minha marrom, entendeu? A gona, mano. A gona. Eu tenho aquela verdinha ali. Minha. Então, ó. Vou jogar a minha branca pra bater no azul dele lá, ó. Listrado, ó. E vai passar pra minha verde, ó. Puta que pariu. Não foi assim, não. Que merda, mano. Foi errado, velho. Nossa, galera. Que ruim que eu sou, mano. Putz, galera. Que ruim que eu sou, mano. Nossa, o cara adivinhou, mano. Eu tava falando mesmo. Filha da mãe, velho. Ai, não, velho. Eu sou horrível. Perdi pro Bruno. Meu Deus, velho. Perdi pra um cara com nome cujo popular é normal. Ai. Nossa, galera. Que horrível que eu sou, mano. Ah, velho. Não, é raiz. Ah, velho. Bem que podia bater num biquinho, mano. Ah, Bruno. Não, velho. Para de graça, Bruno. Não, Bruno. Ah, galera. Perdi pro Bruno, mano. Não, velho. Qualquer um menos o Bruno, velho. Bruno, mano. O cara chama Bruno, velho. Todo mundo chama Bruno, mano. Ah, mano. Putz, galera. Por que não relou na bundinha ali, velho? Nossa, eu joguei horrível. Joguei mal, velho. Mas vamos ver, né? Vai que ele erra, mano. Vamos ver, velho. A morte, a sorte é a única que separa, né? Vamos ver, galera. Vai na amarela, depois ele vai na naranja, depois ele vai na roxa e a preta. Vamos ver onde ele vai pegar, mano. A preta, o sorte é ele pegar na esquerda superior, né? Mas beleza. Vamos ver, ó. Ele já não vai dar pra pegar lá, eu acho. Ou na real vai, né? Se ele jogar com efeito pra trás, ó. Vai passar ali. Mas vamos ver. Putz, Bruno, não, velho. Ah lá, ele vai colocar. Não, não vai, não. Ah, ele vai pegar nessa mesma boca, né? Nossa, mano. Ô, Bruno, que feio, mano. Ó, mano. Mas beleza, né? O que importa é ganhar, né? Ó, mano. Não vou dar essa moral pra você, não, Bruno. Vou dar a moral. Mostrei a ideia dele, galera. Nossa, eu vou denunciar você, mano. Não, mas você tá banido. Galera, esse foi o vídeo, beleza? Deixa o like, mano. Nossa, que rosa, mano. Perdi pra brasileiro, mano. Nossa, mano. No momento desse que você tá assistindo, vai estar nos grupos já, mano. Ganhando, ganhando. Ah, tô nele. Beleza, galera? Mas esse foi o vídeo. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, mano. E é isso, mano. Um grande abraço pra vocês. E fui.